Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês provavelmente as últimas cumprinhas pro aniversário dos meninos. E por falar nisso, eu acabei esquecendo de trazer um vídeo pra vocês falando sobre isso. Eu tive que juntar esse aniversário deles. O Matheus teve alguns probleminhas, então a gente ficou mais direcionado ao probleminha que ele tava tendo e passamos a festa pra junho. Pra não ter duas festas no mês, a gente juntou tudo no mesmo dia. Então, tava faltando algumas coisinhas e eu fui lá em Nova Iguaçu comprar. Sendo que não consegui comprar tudo. Se você não está acompanhando tudo que eu estou comprando, eu estou fazendo um kit beleza para as meninas. Eu comprei cinco e ia montando ali de acordo com as meninas que fosse confirmar. Comprei cinco porque não são tantas meninas. Porém, eu tô agora com sete meninas, eu tive que comprar mais dois. Então, gente, o que acabou acontecendo? A escova que eu comprei, a tiara que eu comprei, não tem mais. Todas as mães foram nessa loja comprar, então não tem mais, mas também não tem previsão. Então, eu vou ver se eu vou em outra cidade, pra ver se acho. Se eu não achar, eu vou ter que dar uma modificada. Eu já tenho mostrado pra vocês que eu tô fazendo as lembrancinhas de acordo com a idade. Então, possa ser que eu dou alguma outra coisa no lugar para as crianças menores e esse negocinho vá para as meninas maiores. Então, vamos lá, porque eu fui em bastante loja. Vou começar pela VivaFest, que eu já até coloquei aqui na frente, porque lá foi o lugar que eu mais comprei coisas. O tema da festa do Taigo é patrilha canina. Então, eu fui lá, contava especializando o copo das crianças. Eu queria ter comprado o laranja, ó, tá aqui, ó, o verde, o azul, o rosa, o vermelho e o amarelo. Eu só não comprei o laranja porque o laranja que tinha lá é daqueles transparentes. E os outros transparentes eu não achei muito legal. O laranja até que tava bonito, mas deixei pra lá. Como tem três crianças que é de zero a um ano, eu não vou dar esses copinhos. Eu quero dar aquele copinho que vem com o biquinho mesmo direitinho. Então, se eu achar o laranja, aí vai ser certinho. Eu vou comprar os três. E eu comprei, gente, três de cada. Outra coisa que eu comprei lá foi esse pirulito aqui, né, pra fazer o pirulito do tema safari. Comprei o palitinho, já já mostro pra vocês. E o do Taigo, eu comprei essa forminha aqui com o ossinho. Então, gente, no saquinho que eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar o pirulito de chocolate, eu também vou colocar alguns ossinhos. Só não sei o tamanho que eu vou fazer. Como vocês podem ver, tem três tamanhos diferentes. E é bom que é uma quantidade boa, né, você já consegue fazer bastante. Aí o palitinho que eu falei pra vocês, ele vem com 100 unidades. E comprei uns saquinhos que quando eu cheguei em casa eu descobri que um veio rasgado. Aí tá tudo aqui no chão. Você quer que eu abra a porta? Mas a mãe tá gravando aqui já já, mãe, abre, tá? Aí eu comprei esse aqui. Esse aqui é o maior. Ele é 15 por 30. Cada um vem 50 unidades. Esse aqui eu pretendo colocar o kit pintura, que no caso só vai ser o giz de cera e a folhinha, né, ou e a da tinta, coisa assim, mas só aqui, só nisso. Posso ser que eu coloque aqui até a massinha. Comprei esse tamanho aqui, que ele é 15 por 22 centímetros. Esse aqui eu vou colocar o jogo da velha, que eu vou dar pros adultos. Aí comprei, gente, dois do mesmo tamanho, que quando eu cheguei no caixa, eu falei, gente, o que que eu fiz? Mas aí agora eu lembrei. Os dois são 10 por 15, mas esse aqui tem o fechinho. Esse aqui eu vou colocar a chuchinha, que eu vou dar pras meninas. E esse aqui é pro pirulito. Aí esse aqui eu só vou amarrar, né? E esse que eu falei que rasgou, gente, ele também tem o fecho, ó. Pra ficar direitinho o jogo da velha, né? As pecinhas não saíram. Lá também eu comprei essa caixa com marmitinha. Outra vez que eu fui lá, tinha unitário, acho que era de 10 em 10. Ele vem 100 unidades e a capacidade dele é de 220 ml. Algumas coisinhas da festa dos meninos, eu comprei em Madureira. Então eu teria que voltar lá. Porém, gente, eu achei isso aqui lá na Vivian Festa. O que vai me poupar pra caramba. Só comprei três, porque, de imediato, tô precisando de três. E também comprei, gente, bolsinha. Comprei essa aqui mesmo, vai ficar diferente das outras, mas tem que lá em Madureira, a gente, eu moro bastante longe de Madureira, só pra comprar a bolsinha, né? Vale a pena. Aí eu vejo o que que eu faço. Como eu falei, tem três crianças pequenas, que possa ser que eu dou pra ele nessa bolsinha aqui e as criancinhas maiores ficam com aquela bolsinha que eu vou dar pra todas elas. Outra coisinha também que comprei lá foi dominó. Comprei só 10 por enquanto. Eu vou botar no centro de mesa junto com o xadrez. E ele tava, gente, se eu comprasse a parte de 5, tava saindo a 2,50. Foi o lugar mais barato que eu achei. Porém, ele não é muito grande, ó, ele aqui na minha mão. Mas pra mim, então, tamanho bom, porque eu vou colocar dentro da lata de leite, né? O outro, eu acho que não iria caber. Dessa vez, finalmente, comprei o geladinho. Comprei dois sacos. O geladinho lá tá bem barato, mas esse aqui, ele é bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele é bem pequenininho. Aí eu vou colocar, acho que dois. É, vou colocar dois. Deixa eu ver quanto que vem. Vem 50. Então eu vou colocar dois em cada bolsinha. E o outro, gente, que eu comprei é porque se por acaso estiver calor, esse aqui vai ficar congelado e eu vou distribuir na festa. Se tiver um pouquinho frio, aí eu não vou distribuir porque vai que alguns pais não queiram que o filho coma e vai tá outro aí do lado comendo. Então, se tiver calor, vai. Se não, vai ficar guardado. Dessa vez também comprei o chocolate, né, pra fazer os negócios. O que eu dei mole. Podia ter comprado de madurida porque tava muito mais em ponta. Aí comprei, gente, dois saquinhos de amendoim colorido, porque ao invés de eu colocar aqueles disquetes nos tubetes, eu vou colocar amendoim e também vou colocar jujuba, né. A minha intenção era colocar tudo de uma cor, mas vai ser tudo colorido. Então, gente, essas foram as coisas que eu comprei na Vivian Festa. Acredito que a par de doce, coisa assim, não vou precisar mais ir lá comprar. A não ser que apareça mais algum menino e eu tenho que ir lá comprar. E com certeza vou ter que comprar mais dominó, né. Agora vamos para o próximo. O próximo é um armarinho que tem lá que vende essa espaçanamaria. Aí eu fui lá pra comprar dois que tava faltando, né, que tinha acabado, que é esse aqui amarelo e esse outro aqui amarelo. Aí um dos negócios, gente, que eu fiz do Matheu, na internet eu achei de uma outra forma. Aí eu vou desfazer o que eu fiz. Aí eu comprei, igual esse não é aquele amarelo, mas é o verde e comprei esse de pompomzinho laranja. Comprei desses aqui, comprei dois metros e esse aqui eu comprei cinco metros. Então, nessa loja eu comprei só isso. Agora vamos para a terceira loja. Não tô falando em ordem, tá, gente? Isso aqui eu comprei na Multifesta. É uma loja maravilhosa pra você comprar parte de lembrancinha. Tem alguns temas lá de festa, mas não é tão, assim, variedade igual a Vivian Festa, mas vale muito a pena. Aí eu comprei lá cinco pistolinhas, que eu já tinha comprado pros meninos. Aí, como lá tudo a partir de cinco que você ganha desconto, é um desconto bom. Algumas coisas é vinte centavos, outro é um real e tal. Eu comprei cinco. É daqueles que tem aqui negocinho que você joga, que é dardo, sei o nome, joga na parede gruda. Comprei também mais lacinho pro do Taipo, que tava faltando pra gente colocar no centro de mesa. Comprei mais massinha. Essa massinha agora vai ser diferente, porque a outra eu comprei na Shopee. E essa até as cores da massinha também é diferente. Comprei também de giz de cera. Não consegui achar o mesmo de giz de cera. Então, possa também comprei mais cinco bolinhas de sabão. Tá aqui na bolsinha, vou deixar aqui. Mas ele vem com o tema safari. Agora vamos pra próxima. A próxima é a Pintando e Bordando, que é onde eu achei os emborrachados com os negocinhos dos cachorros. Tá vendo aí? Dessa vez não tinha o Chase. Aí eu comprei, gente, o que tinha lá. Comprei mais do leão, porque o que eu quero fazer, né, que eu vou mudar tudinho do Mateu é com o leão. Mas comprei os outros animais também. A zebra, a girafa e o hipopótamo. Outra coisa que comprei lá também foi essas bolinhas aqui pra fazer uma decoração em algumas coisinhas do Taipo. Aí eu também fui lá na Cristal Festas, que eu fui comprar esses tubinhos aqui de bolinha. E eu tava querendo comprar lá porque ela vem com tatuagem. Tem uns que vem com dinheirinho, vem com anel. Aí eu achei que o que vem com tatuagem é muito mais interessante, né? É diferente pras crianças. Aí lá no Shop No, eu cheguei a comprar algumas coisinhas que tinha lá. Eu comprei o batonzinho pras meninas. Comprei quatro diferentes. Ele é muito legalzinho, ó. Ele vem com essa capinha. E aqui dentro, ó, tá o batonzinho. Aí eu comprei quatro, porque vai que acaba. Pelo menos eu já tenho ali alguns reserva. Então lá acabou sendo só isso, porque hoje em dia das coisas que tem aqui, gente, é coisa que eu comprei pra mim. Ah não, peraí. Tem o espelho também. Já tava quase acabando, então eu preferi pegar pra não perder, né? Não ter depois. E agora vamos para a última, que é a Prola. Eu comprei TNT. Comprei do vermelho, que eu tô fazendo com o do Taigo. Comprei o marrom, claro, do Matheus. Eu não sei como é o vermelho, mas nessa embalagem aqui, você percebe que o marrom, ele tem uma textura muito gostosinha. E também comprei cola quente, bastante cola quente. Eu comprei a fina. Foi um real, mas só que vocês podem ver que é um tamanho maior. Então, gente, essas foram as últimas comprinhas que faltavam, né? Como eu disse pra vocês, tem algumas coisinhas que ainda falta comprar. Quando eu for vir trazer pra vocês, já vai ser mostrando como que eu montei, como eu separei as coisinhas. Então, gente, é isso. Eu vou deixar aqui no box que são pra vocês a playlist de tudo que a gente tá comprando, tudo como eu estou organizando, como eu estou fazendo. Então, gente, é isso. Não esquece de deixar o like, se você não for inscrito, se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!